E o Barco Hospital Laguna Negra busca profissionais da saúde para atender comunidades ribeirinhas e indígenas na região amazônica. E quem traz essas informações para a gente é a Simone Oliveira, que está de volta ao vivo. Simone, explica para a gente como que funciona esse projeto, um projeto de voluntariados, é isso, de voluntários. Isso que é isso, é um projeto de voluntários de todas as áreas. Mas a convocação agora é para profissionais da área de saúde, médicos de diversas especialidades, bem como enfermeiros, dentistas, técnicos em enfermagem, em saúde bucal, entre outros. Todos eles vão atuar de maio a julho deste ano, portanto, durante 60 dias, dois meses, a comunidades ribeirinhas e também aldeias indígenas, como você bem falou. Todas elas pertencentes ao território da Prelasia de Lábrea, que fica a 852 quilômetros de Manaus. Esse projeto, o Barco Hospital Laguna Negra, existe desde 2007 e foi criado pela Comunidade Epifania. E, através de um projeto denominado Projeto Irmã, conta com o apoio da Arquigiocese de Vitória, do Espírito Santo, a Prelasia de Lábrea, entre outras instituições, incluindo também instituições internacionais, a exemplo da Espanha. Tudo isso para prover saúde para essas pessoas que, geograficamente, são longe dos centros urbanos e que dependem tanto do Barco Hospital Laguna Negra para poder manter a saúde, para manter a vida. Para se ter uma ideia, Casey, só o ano passado foram realizados cerca de 6 mil atendimentos de procedimentos básicos de saúde, como clínico geral, desde atendimentos, aferição de pressão, administração de medicamentos, entre outros procedimentos. Quando a gente fala da saúde bucal, a gente traz aqui extração de dentes e recuperação também desses. A Prelasia de Lábrea é uma das que mais necessitam de ajuda aqui no Brasil. Ela depende exclusivamente deste apoio. E, através do Projeto Irmã, toda parte de financiamento dessa excursão, são 60 dias e que é preciso abastecer, através de alimentação, da própria manutenção do barco, além de medicamentos. Eu costumo dizer, Casey, que atividades como essa, além de trazer a saúde para o corpo, através dessa intervenção médica, desses profissionais que são tocados, que são convocados a participar de ações como essa, A gente vê também que, além desse atendimento médico, tem também o auxílio passoral, através de celebrações de santas missas e outros. As inscrições para os profissionais de saúde já estão abertas e segue até o dia 31 de janeiro. E é realizada através do site da Arquidiocese de Vitória, o aves.org.br. Através do site, as inscrições podem ser feitas, incluindo também pessoas que sejam tocadas pelo projeto e que possam ajudar financeiramente, ou através de doação de alimentos e também de medicamentos. É uma integração, é a saúde de corpo e a cura da alma, através da evangelização, Casey. Obrigado. Obrigado. Obrigado.